Oi pessoal, Marilene aqui da InvisiMigration. Hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, sete horas da noite. Teoricamente já acabou o meu expediente, mas eu não pude resistir. Eu recebi no final do dia de hoje uma aprovação de um cliente de PR e ele teve um ano relativamente difícil, então eu decidi pedir para o meu esposo gravar esse momento da notícia e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá? Vamos ligar juntos? Bom, vamos ver se ele vai atender. Alô? Oi Bruno. Oi, fala Marilene, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo. Feliz Ano Novo aí para vocês, um ano de muita luz, muito amor para vocês. Feliz Ano Novo também. Muita paz, muita felicidade, 2021 seja melhor que 2020. Com certeza, com certeza. Bia tá aí também? A Bia tá. Tá, coloca lá no Viva Voz, eu quero passar um update para vocês que envolve vocês dois, na verdade, então acho que seria importante que ela também estivesse com a gente. Oi, Bia, tudo bem? Tudo jóia. Não tem problema. Não sei como tem a maior parte aqui. Amarra, ai que linda, tudo bom? Tudo bem, com vocês? Tudo bem? Feliz ano novo pra vocês Que bom que vocês estão Bom te ver Depois faz um tempinho que a gente não se fala Bom, eu tô ligando Porque eu tenho um update pra vocês Que cara é essa, pelo amor de Deus Parabéns O seu pé foi aprovado Sim Hoje, a partir de hoje Vocês já são residentes permanentes do Canadá Nossa, gente, como é que eu perdi Ai, eu ia, achei que tinha acontecido uma Fez de continuar na meta Ai, eu ia lá Eu fiquei preocupada Eu falei assim, eu quero compartilhar essa notícia Mas eu quero que seja uma surpresa Então eu vou ligar Mas eu quero falar com os dois Eu encontrei bem, porque eu falei, meu, já deu uma meta Imagina Peraí, vou ligar a câmera Eu achei que era a Mari, minha amiga Eu falei, não Nossa, Mari, nem acredito Eu vou precisar de uns dois dias Pra cair Ah, bom, aproveita que é sexta-feira à noite Já comemora Tudo que tem que comemorar Isso só mostra que 2021 já começou abençoado, né? Já começou com todas as bênçãos Estou muito feliz Estou muito feliz Estou, tipo, sem palavras Estou muito feliz E a gente falou de você ontem ainda Sério? A gente, porque tem um casal de amigos Que queria vir na louca Assim, daí o Bruno, tipo, é Por isso que é importante pagar E fiz a Marilene Se não fosse ela fazendo Todo o nosso roteiro A gente não teria conseguido fazer O quanto tão acertivo Não foi isso que você falou Olha que bacana Então, a gente não precisa de PJWP A gente não precisa de outro visto Está confirmado A partir de hoje Vocês são residentes permanentes Então, eu vou passar o e-mailzinho, né? Com os próximos passos Basicamente, vocês têm que A gente tem que mandar a foto do PR Card Então, tem que tirar a foto agora oficial Pode deixar aqui no escritório A gente envia para vocês, né? E dali Ou se vocês quiserem Se vocês falarem assim Poxa, por conta da pandemia Prefiro não ir no escritório Te mando as instruções Para vocês mandarem para o correio, né? Mas eu já vou mandar a carta oficial Com essa carta Vocês já podem atualizar Sim number MSP Se você, Bia, está pagando escola Já para de pagar Como estudante internacional Já pode pagar Como estudante doméstico A partir de agora Não, eu já acabei o college Mas eu estou pagando O MSP ainda pago Sim Então, você não vai pagar mais Então, eu vou passar todas as instruções Para vocês Eu só quis dar essa notícia Por voz e por vídeo Não é por isso que eu liguei pelo Skype Já começou bem, né? Graças a Deus Nossa, eu fiquei feliz da vida Porque não teve atraso Não teve atraso Foi ótimo Sim, está adiantado Está bem adiantado Bom, eu vou mandar o documento oficial Aí vai cair a ficha Tá, então eu vou mandar para vocês Mas, ó, já aproveita Pega um vinho, um champanhe Pode comemorar É real Vocês são o PR Tudo certinho Estou muito feliz, gente Estou muito feliz Estou muito feliz Não tem que falar Estou muito feliz Obrigada Estamos muito felizes Aqui por ti também Maravilhoso, Mari Muito, muito obrigado Maravilhoso Obrigada muito Pela paciência Que a gente sabe Quanto é difícil Vocês lidarem com tanta gente Tantos sonhos Tanta coisa E aí a gente fica Tento também A gente fica meio sem Não sabe o que vai acontecer E tipo E você sabe que é Assim A gente gosta de tudo, né? A gente tem dinheiro absurdo Assim, tipo Cara, é tenso Mas obrigado Imagina Imagina Obrigada a vocês pela confiança Pelo carinho sempre Bom Um beijo aí pra vocês Eu espero que tenha um abraço Pessoalmente Assim que puder, né? Que a gente faça Ter um abraço Ter foto Ter, enfim Uma comemoração mais decente Dessa vitória tão importante Mas Desde agora Parabéns E obrigada pela confiança sempre Tá bom? Muito obrigada A gente vai passar do escritório Com certeza A gente vai de máscara E tudo Mas a gente pega Porque A gente faz questão de pessoalmente Legal Foi muito engraçado Que ontem mesmo Eu falei Tá vendo É por isso que a gente pagou a invisa Pra não ter essa Essa instrução na Marilene Que ela já sabia Todos os caras Em frente de rato Senão a gente ia ficar Batei na cabeça Não, a gente ficou vendo Outro dia O pessoal que tipo Daqui há muitos anos E só fez merda E não sei o que Aí eu falei Gente Desde que a gente começou Vocês em 2018 Eu falei Não, a gente já tá Tipo nisso É Assim Foi planejamento, né? Você já tava pesquisando Eu falei Não Desde 2018 A gente já tá Tipo no plano real Assim com você E de atendimento E tudo Eu falei Não Tem que ter alguém Te orientando Porque a gente não conhece nada Então tem que ter alguém Tipo vocês Fogam demais Sério Eu vou agradecer A Renata A cancine Sozinha Apaixonada Ela é um amor A Renata também Super certeira com a gente É, foi demais Obrigada Que bom Imagina Obrigada a vocês Então vou cobrar O abraço Foto Vou passar as instruções Pra vocês Já tem no documento oficial Então me dá uns minutinhos Eu já passo pra vocês Por último Eu falei pro meu marido Que vocês eram Um cliente muito especial Que eu queria dar notícia Mesmo agora à noite Porque eu recebi a mensagem E eu pedi pra ele gravar Que eu liguei pra vocês Ele tá aqui no background Vocês me autorizam? Ele tá contra a câmera Na verdade Ele não tá vendo vocês Mas Pode postar? Pode Beleza Então tá bom Eu vou postar O primeiro PR do ano Dos meus clientes Então Um PR tão difícil Que já tá começando Abençoado Então eu quis registrar Esse momento Obrigada Muito obrigada Imagina Obrigada a vocês Um beijo Até logo mais Pra gente se ver E comemorar Um beijo Um beijo Obrigada Obrigada a vocês Tchau, tchau